Diego e Jamile, nesse momento vocês estão iniciando a nova etapa da vida de vocês. Um novo caminho, uma nova história e um novo projeto. Aliás, um grande projeto. De todos os projetos que vocês fizeram até aqui e ainda irão fazer, este é o maior projeto e o mais importante, porque é um projeto de Deus. Hoje é um dia muito feliz. Chegou tão esperado o dia 13. A gente esperou bem mais de 5 anos para esse dia chegar. Não sei nem como expressar o quanto eu te amo, tudo o que você significa para mim. Hoje o que eu sinto é só felicidade. Eu vou chorar. E eu te juro, tudo que é mais sagrado, eu vou te amar para o resto da minha vida. Te amo muito. E o primeiro pilar chama-se amor. Porque o amor é tudo. Sem o amor, esse projeto chamado família não subsiste. Pode ter dinheiro, pode ter fazenda, pode ter muitos carros, pode ter tudo. Mas se não houver amor, não tem como esse projeto ir avante. E hoje estar aqui é conquistar mais um sonho, um sonho de Deus para a nossa vida. E eu amo muito o Diego e eu tenho certeza que vamos ser muito felizes. Mas eu vou te fazer a mulher mais feliz possível. Você para mim é o mar da minha vida. E eu vou te fazer a mulher mais feliz. E eu vou te fazer a mulher mais feliz. E eu vou te fazer a mulher mais feliz. Eu quero dizer o quanto eu estou feliz hoje Que eu te amo E agradeço primeiramente a Deus Por ter trago a gente até aqui hoje E dizer o quanto eu te amo E quero viver o resto da vida com você E agradeço E agradeço a Deus A vontade de você é a melhor coisa do mundo Eu queria te dizer perante a todos os nossos amigos, parentes Que eu prometo enquanto eu viver Eu vou te honrar e vou te amar Assim como você vai ser tudo mais um pouco pra mim Te amo Eu vou te declarar Maria de Mude Eu vou te declarar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL